Calma aí, eu tô entrando Ô, véi, ô, gamer Ah, não, véi, não faz essa bosta não, véi Que que foi, véi? Ô, gamer Que que foi, mano? Tu não fala nada, véi Ô, tava me cagando aqui pra segurar a risada Meu Deus do céu, véi É, não, véi, você tá vendo coisa, gamer, tá loucão? Cabelo, gamer, que cabelo? Cabelo voando, cê viu? Nenhum, não existe mais isso, dá play aí, rapidão Já deu play, joga? Não, dá play agora Ô, gamer, deu play? Dei play, dei play Ô, gamer Já dei play Tá, pera, deixa eu dar play, véi Que isso, véi, do nada Ô, gamer, cadê você, véi? Porra, cadê de mim? Ah, eu morri Ah, não, eu morri, véi Como assim, gamer, mas já, véi? Como assim, véi, já morreu? Como assim, véi? Morri também, véi Expectar os caras Véi, eu nem achei que você ia perceber, não, véi Deixei passar o... Droga, véi Eu não sabia que tava funcionando, não Eu vim fazer o teste pra ver se funcionava, né? Não é possível que o cabelo voltou de novo, não, véi A saga do cabelo, o retorno Não sei por que naquele dia não tava funcionando, véi Você deixou o cabelo lá no meio do nada, véi É, eu achei que você não tava lá ainda, não Ó, o porco, chegou, hein Ai, 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 eita, mina, mina, corre, mina Pegou Meu Deus, pegou Não é possível que não pegou ainda Daí, de baixo, aí também é difícil, né? Ó lá, ó lá, ó lá, que isso? Que, mina, mina, corre, mina Corre, mina Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, que isso? Ó lá, véi Que isso? Bota o carinha agora Vai, véi, desce, porcão Pega ele, porcão Ó, porcão, ó, porcão, carinha, ó, porcão Ó, o play blade, véi, corre, véi Ó, porcão, play blade, véi Tomou também, já era, game, hein Infelizmente Acabou aqui, né Caramba, hein Ou seja, hoje é mais um dia de porco, tá bom? Ai, acordei, mais um dia Parece que hoje vai ser mais um dia de porco Então eu sou bem preparado Penny, cadê você, Penny? Será que eu vou ter que dançar sozinho? Miau Ele deve estar morto nessa hora Já usa meu código como apoiador aí Assim que vocês forem comprar Robux É só vocês irem lá e colocar em Party Blocks Pronto, assim você já vai estar me apoiando Como o seu youtuber favorito aí no Roblox, tá bom? E aí, galera, beleza? Mais um vídeo pra vocês Estou aqui com o Gamer, como vocês podem ver aí, né, véi? Cabelão voltou aí, como vocês viram E, véi, tá muito engraçado Eu nem sabia que tinha voltado ou não Na verdade, nunca saiu É que eu não testei mais, né Mas tá de boa, tá de boa Acho que na minha conta principal Que eu não consegui fazer essas paradas aí Nem vou tentar mais Vai que eu sou banido lá Então não vai prestar, né Então, gente, vamos lá Vamos fazer os testes aí, mano Fala aí, Gamer E aí, véi? Subiu, véi? Foi sequestrado? Levaram pro porão? Belei, mano Ó, o objetivo nosso, Gamer É basicamente Caçar o traidor, entendeu? O cabelão Cabelão proibido caçando o traidor Entendeu? Eu não sou o traidor Se for você, Gamer Eu sinto muito Vou jogar você, véi Você é a primeira pessoa que eu vou jogar Ah, descobri, Gamer Ah, não, véi Por que você fez isso comigo, mano? Ah, então não é você, não Não é você, não Era assim que eu descobri Se era você o traidor ou não, Gamer Que era jogando o cabelo em cima ali Pra ver se você voava Jogar essa mina aqui, meu Ah! Objetivo, Gamer Jogar as pessoas Não você, véi Sinto muito Ei, joguei o loirinho Gera, se não for nenhum dos dois, Gamer Então não deu um ruim Mano, calma, véi Calma, véi Mano, sai daqui, véi Não, não faz isso com o que Ai, 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 ai É brincadeira, véi Chega aí, véi Chega aí, Gamer É brincadeira Ô, Gamer Se você ficar careca Eu consigo pegar você com essa parada? Ô, véi Na moral, mano Peraí Eu tenho que procurar o cara Foi mal, Gamer Eu tinha que fazer isso com você, véi Eu tinha que fazer isso com você Era preciso, cara De trollar com o cabelo É que é de Yasmin, véi Ela tem cara de traidora Tem cara de traidora? Tá, então você me mostra os caras Que eu vou jogando nele, esse cabelo Vou fazer algo pior Ah, essa daqui Cadê Yasmin? Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Ela tem cara de traidora Olha, olha aí Quando você se mata aí, véi É, ela tem cara de traidor? Tem cara de traidor Pega ela, então Pronto Traidora Ih Acabou o jogo Ah Traidora aqui ainda Não, hein, véi Deixa eu jogar ele pra longe Olha lá É o bacon É o bacon, véi Ai Que susto, véi E o bichão vai pegar eu Ele vai vir nas minhas costas Eu tenho que tomar cuidado Tenho que andar assim, ó Ih, o Bacom matou a menina É o bacon, véi O Bacom matou a menina, o Bacom? Ih, véi Ô, Bacom Vem cá, Bacom Mata o Bacom Matei Isso aí Vamos lá Nós é traidor, entendeu? Esse aqui é o traidor, na verdade, né? O bacon deveria ajudar o palhaço Mas o palhaço acabou, né? Me ajudando Foi isso que aconteceu, véi Entendeu, gamer? Calma aí, então Deixa eu fazer os preparativos aqui Pra, né? Pra usar o cabelão Calma aí, gente É o gamer que faz a macumba Ih, mano Meu Roblox fecho sozinho, véi Aí, ó Tamo me hackeando, mano Aí, ó Entendeu? Eu tô te hackeando Você nem tá sabendo, gamer Eu te hackeei já Você agora Não é mais nada Vou esconder o cabelo aqui Pra ninguém ver por enquanto Eu vou entrar, gamer Cadê você, véi? Eu tenho que esperar você um pouco Boa, vou dar play De play, gamer Cuidado Ué, não Eu tô como se eu tivesse morto, véi Pera aí Deixa eu tirar o áudio aqui Dessa parada aqui Bacon Não, o bacon vai ganhar O bacon tem que ganhar Vai, bacon Vai, bacon Vai, bacon Vamos ajudar o bacon Vai lá, bacon Você consegue Vai lá, mata os outros Cadê o bot? Cadê o bot? Olha lá o bot lá Ô, bacon Vai pra lá, bacon Não, joga os caras pra fora Joga os caras pra fora É, só que tô com medo De trocar aqui Oi Vai, vai, vai Voa Você primeiro, carinha Foi mal Vou ter que voar Eu peguei Eu peguei o bot? Meu Deus O bot O bot vestiu o cabelo Mas ele tá Normal Como assim, véi Ô, gamer Como assim, véi Que o bot tá Não, não é possível Ah, é um player Ah, não, não, não Pera aí, então Agora você vai ver Isso é o que eu vou fazer Infelizmente Vou ter que apelar Agora, gente O que eu vou fazer Vai ser o seguinte Eu vou invocar Um monte de cabelo Vai ser só loucura Você vai ver Só o estrago Que eu vou fazer agora, gamer Ó, já consegui bem mais, hein Foi muito cabelo Eu acho, hein Vamos ver se não bugou Se não quebrou o jogo De tanto invocar cabelo Caso vocês queiram Que invoque muito cabelo Gente, a ponto Do jogo parar, véi Eu posso fazer isso depois Ih, gamer Não veio nenhum não, véi Infelizmente Não veio nenhum cabelo, véi Quebrou, véi Quebrei Ó lá, ó lá Peraí, peraí Peraí, pressou alguma coisa ali Não, 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 não Foi engano Ó, cabelão, gamer Cabelão loiro Loiro, cabelão O povo tá falando Alguma coisa já sobre isso? Não, né Que você entrou Que mandou mensagem É Então escolha, gamer O mapa que vai ser legal Pra fazer isso Sabe que mapa que vai ser? Ó, a gente Vamos fazer um cabelo Na escola Cabelo voado Na escola, vai Cabelo voado na escola Pegar a professora Chifruda E colocar o cabelo nela Pesado, véi É professora chifruda É, pô Que ela tem um chifre É pesado mesmo, gamer O chifre dela, é Ah, não, véi É uma professora com chifre Qual que é o nome mesmo? Aquele bichinho lá Aquele Do tipo de animal Ó, você É, ela deu ó, você não Eu acho Nem vem que eu nem sou o traidor, gamer Eu vou ver se é você o traidor Ih Não, eu não traidor Se for você, gamer Pô, véi Sai, porra Não, você descobriu Onde eu descobri Vou jogar você pra fora, gamer Infelizmente Não, véi Joguei, ó Tô jogando todo mundo Sim Você viu jogando todo mundo? Pra mim Eu não fui lançado não, véi Pra mim Ah, tá É É que eu trollei Falei que não Não deu pra jogar, não Jogar todo mundo já Que eu não quero saber Traidor aqui não Nessa escola, sabe Ô, véi Sai de mim, mano Ô, segura a Blade Blade aí, véi Tô brincando Tô brincando Tô brincando Tô brincando Mas eu tô laser mata, véi Ah, não Hã? Laser mata, véi Não, mentira Você era o traidor? Aham Ó, que safado, véi Que mentiroso Pilantra Não, gamer, não Agora você vai ter que ser Você vai ter o que merece Isso é mentiroso Hã? Não, mentira Você me respeita Vou pegar o bote jogando Gamer, você vai ter o que merece Deixa eu pegar Meu Deus, véi Deixa eu pegar já E se eu pegar a banca Ah, mas não vai fazer nada, né Não vai fazer diferença nenhuma Vamos jogar todo mundo aqui agora Eu não quero todo mundo Joguei todo mundo Já joguei? Eu faço tempo, meu É, sério Joguei todo mundo, então Vai, 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 pega todo mundo Pega todo mundo Vai cabelo, vai cabelo Ih, joguei um só Eu acho Todo mundo tá correndo cabelo, véi Cadê o carinha? Ele sumiu do nada, véi Ué, o carinha tava aqui dentro, véi Ele é o mágico Ô, gamer, você é mágico, gamer Por que você... Olha lá ele lá deitado Olha lá o gamer deitado Peraí, mina Vem cá Vai passear, vai Ô, mina Peraí, deixa eu pegar a bunny Pronto Agora eu vou jogar geral pra fora com ela Ah, ela vai me jogar Que susto, véi Meu Deus, que susto Gamer, eu vou jogar você pra fora, gamer Pra saber se é você Tá, voou Jogou pra fora, véi Porra Aham Ah, safado O cabelo nem tá aí Eu sei Ele nem chegou ainda, ô safado Não, é o gamer, véi Vou jogar o gamer É o gamer, eu vou jogar Não, véi Não sou eu Não sou eu, mano Não sou eu não, véi Tá, parei Parei, parei Eu tava brincando, véi Você acha que eu sou o traidor, véi Calma Cabelo nem tava lá e o cara falando, né Ih, o carinha voou, véi Coitado É logo escrito, eu acho Não pelo menos ele... Ah, gamer Você é louco Nossa, gamer Você ainda tá aí Que sorte, véi Sabe aí, sabe aí Minha, menina, menina Vem, mina Vou, mina Vou, mina Vou, mina Ela não quer, não É ruim dormir, hein Pera, não quer não Pera aí, deixa eu jogar Não tem como, gamer Não vai pra onde a gente quer, não Ele trava no meio do caminho, véi Gamer, nunca mais fala isso pra mim Você nunca mais fala isso pra mim Tô brincando Ele levou meu cabelo Ai, gamer Vem por aqui, gamer Corre Meu Deus, véi Meu Deus, meu Deus Corre Que isso, mano Vem, eu sei o que aconteceu Ele voltou, véi Aziz eliminou ele E ele conseguiu voltar, mano Mentira, véi Toma Mais um E eu era o traidor, tá Só pra avisar Ah Ih, quase morri, véi Deu bom Eu era o traidor Eu matei o gamer sem querer Porque o bicho tinha afundado debaixo da terra, véi Ele voltou, gamer Ele voltou, você viu isso? Mas ele voltou Não foi culpa minha, não É sério Eu tô vendo o chão me batendo E me jogando no bolo Nem eu sei o que aconteceu Mas foi muito engraçado, véi Então é nóis, tamo junto Até a próxima E falou Falou, gamer Falou